A experiência somada de todos os colaboradores que aqui trabalham voltado ao atendimento personalizado para o seu carro é a Sabranello Centro Automotivo com dois grandes endereços em Curitiba, Zona Sul lá no Auer e aqui na Zona Norte no bairro Bacaxeri esperando você para deixar o seu carro em boas mãos. Bom, na parte de mecânica, gente, olha, eles tem uma linha completa na parte de serviços, suspensão, os freios, injeção eletrônica, embreagem. Na parte de acessórios, muito legal também, por quê? Som, alarmes, vidros elétricos, travas elétricas, as travas de segurança, também na parte de insufilme, né? Película de controle solar, película de segurança, escapamento, baterias, troca de óleo, troca de filtros e muito mais. É uma dica interessante para você, cliente Shop Tour, claro, pela praticidade do seu dia a dia, para deixar o seu carro em boas mãos. Eles têm dois endereços, como eu te falei, tem lá no Auer, exatamente na Anne Frank, número 2045, telefone de lá é o 3376-2290 e a gente está aqui nessa grande loja aqui no bairro Bacaxeri, que é fácil de você chegar por aqui. A gente está aqui, olha só, na rua Nicarágua, 1043, o telefone daqui é o 3356-6339, Branello Centro Automotivo está esperando você para dar um trato no seu carro, vem para cá.